E continua a sequência aqui das melhores capas de novela, né? Da Rede Globo, Som Livre, né? Então você que gostava, assim como eu, fã de discos de Vinícius, as capas a gente já ficava assim, ó. Pô, quem vai sair na próxima novela? Quem vai sair no disco internacional? Quem vai sair no disco internacional? A gente ficava assim, ó. Meu Deus, quem vai sair? Já ficava surpreso. Já corria pra loja, assim que saía, ficava lá na loja namorando e não dava pra comprar porque era caro, né? Mas a gente tá aqui e hoje a gente vencemos e temos, né? E guardando de lembrança pra sempre. Bem, quem vai brilhantar a capa aqui? Luisa Brunet, que é linda demais, né? Muito bonita essa mulher. Na minissérie, acho que não foi novela, foi a minissérie Araponga. Né? Linda demais, Luisa Brunet. É linda, tá, pessoal? É muito bonita essa mulher. Olha o charme que essa mulher tem. Porém, eu não gosto das músicas, tá? Eu achei as músicas muito ruinzinhas, tá? Muito ruim. É engraçado que ela saiu tanto na Araponga Nacional e Internacional. Mas eu acho que é, não, esse é o Nacional mesmo, esse é o primeiro. Olha só, essa capa é muito bonita, pessoal. E aí veio a Araponga Internacional. Que vou te falar, eu escutei pouco também. Bonita, parece anos 60, né? Aquelas novelas de anos 60. Aqui ela com... Eu não sei se... Fofano, feito um vestido. Mas essa capa tá bem elegante, tá? Mas também não curti muito a novela. Aqui a contracapa. Vou te falar, é gata demais, né não? Muito gata, né? Não precisa sair minha cara feia, gorda ali. Porque eu quero mostrar, é a arte do vinil, tá, pessoal? Então é isso aí. E se você lembra de alguma novela que saiu Luísa Brunet na capa, já comente aqui. Fale pra mim. Maurício, ela saiu na novela tal. Porque eu não lembro, eu só tenho esses dois com Luísa Brunet na capa. Então se você sabe de outras capas que saíram, já te convido a comentar aqui embaixo. Não se esqueça de dar seu like, seu joinha pro canal crescer. Se não é inscrito no canal, corra aqui, galerinha. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra todos, pra vocês terem tudo sobre discos de novela, tá? Não só de novela, tem também góspios aqui, tá? Pra você matar as suas saudades. E se inscreva no canal, você vai concorrer brinde todo mês. Valeu, abraço!